Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E o Tribunal Superior Eleitoral informou que já está com os 2 bilhões de reais que serão destinados ao Fundo Eleitoral Partidário nas eleições deste ano para os cargos de prefeito e vereador. Esse valor é fruto dos meus e dos seus impostos. Este ano, inclusive, os parlamentares não abriram a mão de utilizar esse dinheiro quando foram questionados se essa verba poderia ser utilizada no combate ao novo coronavírus. Eu sou o João Lisonete do Portal Norte de Notícias.